É uma competição que acontece, como você mesmo bem disse, pela segunda vez aqui no estado de Minas Gerais, a 4 Cup, ela reúne hoje o dobro do que ela reuniu ano passado. Hoje nós estamos com 120 equipes, nós temos aí mais de 3 mil atletas, não só de Minas Gerais, como do Nordeste Brasileiro, e também do estado de São Paulo, e também do estado do Paraná. São mais de 3 mil crianças envolvidas, distribuídas aí em nove categorias. Isso, primeiro que salientar que é o apoio da Prefeitura Municipal de Patrocínio por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Cultura. Já deixo aqui meu abraço para o prefeito Eiró e também para o secretário Mauro Nogueira, que é quem nos deu a força e o apoio com toda a estrutura que o patrocínio tem para receber essa grande competição de futebol de base aqui no estado de Minas Gerais.